quem seja o seu parceiro. Com licença, se eu ficar com ela, eu posso dirigir? Não é por mim, é que... você sabe como são as mulheres, né? Deck, calado. Desculpa a pergunta, mas ainda estou um pouco curioso em saber quanto dinheiro tem naquela maleta. Cara, você é esquisito. Escuta só, numa outra sala, quando as pessoas fossem iguais a mim, você seria o esquisitão. Nós estamos roubando o investidor imobiliário do exterior. Ele se sai bem porque pode negociar à vista. Me diga, Pete, o que isso muda? Ora, eu me sinto esquisito em qualquer lugar. Sabe qual é o truque? O truque é rir com eles e pensar que tudo é só um sonho. Enquanto a gente não vai a lugar nenhum, temos que ficar aqui ouvindo um bando de idiotas? Você tem uma má atitude também. Eu estou ansioso. Daqui duas horas, você poderá ser muito rico ou muito morto. Eu normalmente não me importaria como terminaria, mas o negócio é que vocês têm que ficar vivos e voltar aqui com dinheiro. Então, ei, Deck, nós não temos tempo para mais nada. Então, escute como se eu estivesse na montanha com tábuas nas minhas mãos. quem é ela? O quê? Do que você está falando? Não me diga que trouxe sua mãe para um assalto. Você vai acordar ela. Ela ficou comigo o dia inteiro e então eu tive que trazê-la. Eu não queria chegar atrasado. O que eu podia fazer? O Jack vai adorar isso. Você e o Jack, que se dane. Eu tenho uma diferença com o Jack, tá? Ele podia me deixar com seis caras diferentes, mas não, ele me deixou com você. Eu sei muito bem cuidar de mim. Aí, gata, eu não estou falando de arma de culinária. Ô, o que é isso? Peraí, não cai. Droga! O que você está fazendo? Você ficou xarope, é? Nunca toque em mim. Eu não toquei em você. Você me tocou, sim. Não, 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 peraí, peraí. Eu não toquei em você. Aquilo não foi bem tocar. Você não precisa quebrar o meu braço. O que foi? Você pensou que eu ia te estuprar, é isso? Não me toque, ponto final. Eu disse que sei cuidar de mim, tá? Sabe se cuidar. Eu tenho novidades pra você, querida. Eu não te toquei. Você quer que eu te toque? Então, aí vai. Nós não temos cinco pra isso. Meu braço vai quebrar. Pare com isso, senão eu torço mais. Você vai acordar minha mãe. Você vai parar? Eu não fiz nada. Tá bom, eu parei. Agora eu vou colocar o meu pé no breque. Tá legal? O farol acabou de ficar vermelho. Tá legal. Você acha que é malandra, né? Então eu quero ver... Eu vou fazer uma coisa. Vou pegar a última maleta lá de cima. Mas, se alguém não estiver de volta aqui, precisamente às 9h30, eu vou pensar que levaram aquela maleta e isso é muito ruim. Porque cinco dos 97 milhões de dólares do total do assalto... E aí... E aí... Tchau.